Vai contigo mesmo, né, Brader? Pois é, galera, aqui, ó, quero falar pra vocês, mano, muito obrigado, galera da Twitch, que tá se inscrevendo, que tá dando aquele apoio preto, beleza, galera do Facebook também, desculpa, o vídeo do Facebook tá sendo excluído, porque o MTA tem músicas carro, entendeu? Aí no carro tem sempre aquelas musiquinhas com direitos autorais, e segundos de direitos autorais você perde um vídeo, a live é de 12 horas pra frente, cara, ou se a internet trolar, aí acaba, aí não tem como, mas é assim, brother, eu só tenho a agradecer, cara, tô migrando pra Twitch TV, o chat que eu leio é esse que aparece aqui na Twitch TV, brother, beleza? Beleza? Peço a compreensão de alguns que aparecem aí no YouTube ainda, eu vi que tem alguns likes lá, obrigado a todos aí, mano, beleza? Uma ótima semana, vamos lá, Brades, vagabundo aqui, ó, fechou tu? Vê, tá o canal dele? Tchau, meu Brades, pode? Divulgo meu. Faz, Brades. Aí, mano, tá. Tamo vendo, né, brother? Falou, tá comendo? Mando, meu Brades, é... Pera, não, cara? Porra, brother. Vagabundo é 1080p, cara, tá maluco? 180 FPS, tá doido? Ah, ele sabe, 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 trabalhar de polícia, velho, ah, tava querendo que eu recrutasse esses vagabundos. Ô, Lina, cê faz algo com webcam? Ah, a minha webcam, ela funciona quando ela quer, brother. O notebook é um pouco, cê já tá meio errado, cara, aí, o webcam. Tenta fazer uns... Ah, sei lá. Não é sempre que ela funciona, cara. Também ela tá funcionando. Ela também... Piu, cara. Faz da qualidade gráfica, então. Eu vou tentar, brother. Pois é, brother, é isso daí, ó. O do fechou. Esse vagabundo sabe ser. Estava com quem? Ah, é. Outro vídeo aqui, aprendendo a fazer drift. E é God, brother. Tê. Tê. A intrusiva. Vai, tola! Vai, tola! Qual é esse carro aqui que cê tá rabiando aqui, não? Doido aqui. É... O Nissan, Silvia. Ah. É rápido que só um cabrinho também. Pô, não tem ninguém na rua. Eu desativar os players. Ah, tá. Entendi. Ah, Silvia. Então quer dizer que cê passa por alguém batendo e não dá nada. É o quê? Passa por alguém, bate e não dá nada. Não dá nada. Cê bateu. Não, não sei. Atravessei. Caso... Você não mostra pra ele também. É. Ah, entendi. Eu achei que... Tô mostrado e nada. Alguém bateu. Pareceu um vulto lá na frente. Bateu e... Fica com o cara. Tá, ele não tá te vendo. Fora, brother. Tô aprendendo a fazer isso também. Assim que eu conseguir, pelo menos, GPS, aí eu tento. Seu PC tem qual config, cara? At, sim? Não sei. Tô vendo que sabe. Aperta a tecla Windows e a tecla R. Sai, agora. Esco... Tê mudo. Ei? Tê mudo. Esco... Fig. Foi? Deixei o nada. Ele vai esperar um pouquinho. Apareceu um pouquinho. Bora um pouquinho pra abrir. Foi? Não. Se o PC da NASA era rapidão, brother. Ah, eu mandei lá no privado, lá. Foi agora? Não, né? É o que sei. É DX de águia, velho. Nossa. O que eu sei. Nossa. Tô aqui vendo o Drift aqui, que é bugado. Também você roda... Caralho, 1080p, velho. Gravando o gráfico no... Tá rodando liso ainda. Qual que é aí? Eu não sei. Eu não sei bem. O que é? Aí. Compartilha o... Compartilha o... Obre aqui. Vou querer ver se a placa de vídeo também. É... Não sei. Qual a opção de... Cards. Da hora, velho. E aí, é bom? Feira, 28, em 2010, em 2010. Então... Tá? É... A segunda opção aí em cima. Vai ter outra coisa. Vai ter a placa de vídeo. E o GB? Não sei. Não sei. Ah, é o Baito Olindo. Cadê seu canal, Silvio? Oi? Cadê o seu... Cards? Só do Peixoto. N-Video, GeForce, GTX-1050Ti. Falta aquele... Real de inverno. Ué? Eu queria ter um... Potência dessas, assim. Ficou brincar também, doido? Vamos lá. Cadê o Silas? Vamos lá, já? Como é que manda? Segura no botão desligado... Segundos, cara. Aí você vai conseguir enviar, brother. Meu Deus, mano. Como é que rima o canal? Vai no seu canal, copia o link. Meu Deus, bro. Vídeo, sei lá, alguma coisa. Aí, tá sabendo o que sabe, brother. Achei que eu tava bugado. Tá mais aí. Desculpa, aqui, brother. Eu já abro a live, beleza? Entrando aqui, que eu tô derrapando tanto. Ô, ontem quando você dormiu O Peixe Ponto Nós fomos lá para o bailão Da hora, brother Na favela lá do Peixe Ponto Fiquei lá curtir Nós fez na Groove lá Três vezes a polícia Matou tudo Pete a porta Viu, meu brother? Filhos, eu não vou ficar o dia inteiro esperando você pegar só um link não, meu brother Peraí, eu tô abrindo o discórdia Ah, não, velho, tá zoando com a minha cara, meu brother Tá maluco, tudo Tá maluco, cara Tá maluco, velho Tá maluco, velho Tá maluco, velho Tá maluco, velho É quantas condições são, ô Peixe Ponto? Tá maluco, velho 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 Bom brother, ficará na descrição esses dois canais aqui Aí você dá uma passadinha, tá? Aquela compartilhada aí Se inscreve no canal Beleza? Cuidado A gente tá bugado aí Tá já a live com Faço o dia A live no Facebook só dura uma hora, galera Porque é no meu perfil pessoal, entendeu? Valeu? O Foca é na Twitch TV Segue a Twitch TV lá e só vamos, brother Seve o seu parceiro lá e a gente vai Já tem três presentes lá e eu não sei como é que envia, brother Ok? Bona lá Vocês me... Será que eu vou enviar pra alguém aí? Presento lá já Tchau 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 Tchau